Fala meu amigo, minha amiga, tudo bom com vocês? Bom, eu tinha um vídeo pra estar postando sobre conteúdo só que devido ao acontecimento aí da perda do grande Daniel, tá? Não tem clima nenhum pra estar postando vídeo com conteúdo vou deixar aí pra próxima semana, tá? O que eu quero desejar é assim, pra família dele toda a força possível, tá ok? Que ele esteja bem aonde quer que ele esteja e que ele deixou um grande legado Pessoal, se vocês não conhecem o canal do Daniel Estopa acessa aí no YouTube, digita aí embaixo, aliás ali em cima digita ali Estopa Lab, você vai cair no canal dele era um ótimo conteúdo, bem produzido, bem falado, bem ensinado tudo que ele passava lá era de primeira, eu mesmo eu me inspirava nos vídeos dele tanto é que os vídeos que eu tentava fazer com maior qualidade aqui eu tava inspirado no canal dele, só que eu não tenho a mesma didática eu não tenho a mesma capacidade que ele tem ou tinha, né? E fica aqui, tá? O que ele deixou é um legado pro YouTube a comunidade dos carpinteiros, marcineiros aqui do YouTube vão sentir bastante falta e força pra sua família e tem uma coisa que eu fiquei sabendo que ele estava trabalhando na oficina todo mundo que trabalha com isso aí sabe o amor que a gente tem por isso aqui então queira ou não queira, deixou a gente aí fazendo o que gosta tá ok? Então fica meu grande abraço pra família Daniel Estopa sempre um grande abraço, pessoal Tchau Tchau Tchau